Há maus olhadas, há pessoas que fazem mal com a vista, e as que fazem mal com a vista, eu sabia uma reza que me ensinaram, eram nove ervas, aqui tem tudo, falta menos a bosta de forno. São nove ervas, olhe, é sabogueiro, flor de sabogueiro, erva de Nossa Senhora, erva de ambeja, muita, erva de ambeja, pinheiro, é erva de São João, é vasoura, como agora são de Piaçá, fui a tirar a colada ao forno, barrer o chão. E esta é a erva de ambeja, e esta é a erva de Nossa Senhora, que há a colar naquela beira. Esta também é a erva de Nossa Senhora. Esta é a erva de São João, também. Olhem, aqui está o pinheiro, este é o pinheiro. Este é São João, já também é bastante. Aqui é palha de alho, coisa dos alhos. Este é o pinheiro, este é o pinheiro, e este também é a erva da Nossa Senhora. São nove ervas, tem sal virgem. Sal virgem? Sim, sal, que não tenha salgado. Por exemplo, esse sal que se salga os porcos, coelhos, já não dá. Tem que ser sal virgem. Sal puro, que não tenha salgado. E isto da beceira, de barreira. E falta então aqui a bosta do forno. Agora não se cose, não é? Mas antes cozia-se. E barrava-se a porta do forno, pela parte de fora. Barrava-se com aquela bosta. Ao estar a bosta seca, diziam que estava o pão cozido. É um adagio. E estava. E falta então aqui a bosta do forno, que é tirada em cruz. Tira-se ali um bocadinho, tira-se aqui outro. Ali. Tirada em cruz na porta do forno. Mas ele já corria, até fui a colar uma casa também. A ver se tem lá o forno, mas isso não há. Não há mais aqui. Há vacas. Há vacas até no monte ou isso se apanha. Põe-se as ervas todas ali. E depois é que se lhe põe um lume. O sal também já tem ali, tem tudo. E depois põe-se-lhe lume. E depois é que se dizem as palavras. Eu te defumo e te torno a defumarem. Em vez de a má olhada, a estas ervas vêm a andarem. Pela graça de Deus e da Virgem Maria, um Pai Nosso e uma Ave Maria. E reza-se o Pai Nosso e a Ave Maria também. Eu tinha uma vaca, estava logo para parir, estava presto a parir. E ia levar a beber ali ao rio. Só passava o quinta-aero de uma senhora e ia levar ali ao rio. Depois veio aquela filha dela. Ela não se falava comigo. Estava desamagada comigo, não se falava. E ela olhou muito para a vaca, porque a vaca estava prestes a parir. Naquela noite já não comeu. Não comeu. E eu, bem... Foi a má olhada. A má olhada, porque ela estava gorda. Estava prestes a parir. Até estiveram lá e viram como ela estava. Dizam, ai, a vaca da Anésia, vai-lhe morrer. Vai-lhe morrer. Porque ela estava só com o focinho usado no chá, com o focinho usado no chá. E esta viu-a, esta e a irmã, viram-a. E uma senhora dali de Rousses, ensinara-me a fumar e dava-me o nome das ervas. Eu procurei as ervas e fumei-a e depois andei para ali a procurar, mas diz que no dia que se juntam as ervas que não se devem nomearem. E depois eu fui-lhe perguntar ali a uma vizinha. Diz-lhe, ó Maria, tu não tens daquelas flores amarelas, que era do São João? E diz ela, ai, não tenho, não. Porque no mês de São João, 24 de São João, apanam-se essas ervas para estas coisas, assim. E então, ela disse-me, diz, não, não tenho. Fui um da outra, um da Gracinda também não tinha. Mas o Zé, o marido, foi comigo. O marido da Gracinda foi comigo, que já via no Pelo de Lamas. Diz-lhe eu, anda então comigo ao Pelo de Lamas e buscá-las. Lovou um candeeiro destes de mão, da noite. Ao chegar ao meio do campo, o vidro foi pés. Ficou tudo escartilhado. Até eu que ia comigo dizia-lhe, aqui anda diabo, anda. Lá lubei as ervas, defumei-a. Até estava lá uma minha sobrinha, que era de cobalhão, estava lá a prender a costura, lá na outra senhora, mas estava lá comigo. E então, botaram-lhe a copa de palha, até eu trouxeram-lhe um senhor da vela, já, que entendia da doença das vacas, dos animais. Esteve a ver, a palpar e coisa. Diz-lhe você, boto-lhe só a minha copa de palha. Não lhe volto mais. E eu fiz aquilo, pronto. Quando vim que for a levar as ervas e ia de fumar, depois daquela borrada, disse que vou botá-la pela água abaixo. E fui levar à córrega. E quando vim, eu e a minha sobrinha, fui à corte, abri a porta, comer a tudo, a vaca, já. Já comer a tudo. Por isso, essas coisas, aliás, porque a mim aconteceu-me. Ela não havia, já digo, nas noites antes não comia, a vaca morria. Que digam elas, que elas estiveram lá, elas duas. As iré a minha, estiveram lá, a ver a vaca na corte. E a vaca fumeia por baixo, já estava deitada, não se punha a pé, já. Estava deitada, fumeia por baixo do focinho, onde ia ser da rodor. Olha, quando vim de levar as cinzas já lá à córrega, a corte estava limpa, estava barrida. Já comeram tudo. Por isso, essas coisas, aliás. Já vi aqui uma rapariguinha que veio da França. E a tia dela é que lhe disse, eu que sabia de fumarem. E olha, diz que fora já, que a levaram já ao médico, não sei quantas vezes. Lá na França. E nada, que eram umas manchas que tinha na cara, ou não sei o quê. E depois veio aqui, então, o avô e o pai com ela. Esta arrolha foi de pôr as ervas dela também. A defumeia lá numa casa de forno. E perguntei-lhe, então, ao avô, que tal? As fumaças foram boas. Parece que fizeram efeito. Porque ela disse que já levaram lá na França, não sei se duas, três vezes ao médico. E nada, não tinha nada. Então, acho que a gente fez o abrazo. Legenda Adriana Zanotto